Oi Fernanda, tudo bom com você? Tudo bem e você? A imagem tá boa, o som tá bom. Pra mim tá tudo perfeito, aí tá tudo bem? Tá tudo certinho, então vamos bater um papo aí sobre aura e chakras com o pessoal que estiver assistindo, quiser fazer pergunta, vamos nessa. É isso aí, já agradecer mais uma vez aí sua disponibilidade pra estar ensinando aí, usar seu tempo pra passar suas informações pra gente e já começar, pra quem não sabe ainda, porque eu ainda encontro pessoas que não sabem o que é um chakra, não sabem da aura, não tem ainda essas informações, então se você puder começar pelo básico do básico, acho que seria bem legal. Vamos lá, a gente, vamos começar explicando o que é energia, né? Na verdade, qualquer coisa é energia, em graus variados de densidade, né Fernanda? A própria física moderna afirma que qualquer coisa é energia. Quanto mais condensada, ela é matéria, quanto mais utilizada, pura luz. Desde a luz até a matéria mais densa, formas de energia. Então se matéria é energia condensada e o corpo é material, até o corpo humano também é uma energia, a mesa, o chão, o teto, o celular, tudo energia em graus variados de condensação. Então o que existe no universo, Fernanda? Energia, que é uma palavra que vem do grego, que é a base de tudo. É uma palavra que vem do grego, que significa atividade, movimento, obra, do verbo obrar, trabalhar. Se você coloca energia, você liga algo. Tira energia, aquilo para. Coloca energia, aquilo liga. Se liga, aquilo se manifesta. Tem atividade, tem movimento. Então os gregos criaram essa palavra, energia, ou melhor, energia, significando o que dá movimento e o que se mexe está vivo. Então vida é energia e energia é movimento. Ao longo da história, dependendo da época e da cultura vigente, cada povo chamava por um nome diferente, o que é natural. Então os chineses chamavam de Qi, a força vital. Os japoneses chamavam de Qi, a força vital também. Os hindus chamavam de Prana, o sopro vital. Os europeus chamavam de fluido vital, ou luz astral, da palavra astro, estelar. Então energia cósmica. O que existe? Uma energia que permeia tudo. Os nomes podem ser variados, mas é a mesma coisa. Vamos usar o termo energia, que é o mais fácil para a gente entender aqui no ocidente. E é claro, Fernanda, não existe efeito sem causa. Se há uma energia que é a base da vida e interpenetra tudo, como não há efeito sem causa, há uma causa primária por detrás disso. Mas é claro que nenhum ser humano tem linguagem, conhecimento para explicar a causa original de tudo. O que se explica é o efeito, que é a energia da qual nós fazemos parte, estando manifestados aqui no momento. Então essa energia cósmica, ela viaja pelo espaço sideral, onde não há atmosfera, é o vácuo sideral. Quando essa energia cósmica que permeia tudo, atravessa e interpenetra a atmosfera da Terra, e a Terra está rodeada de um campo atmosférico, essa energia ao entrar na atmosfera da Terra, ela se mistura com um elemento invisível, inodoro, incolor, que é a camada aérea. Neste momento, isto muda o padrão de condensação dessa energia, porque lá fora não existe atmosfera e aqui ela agora está misturada com um elemento aéreo. Então nesse instante, ela deixa de ser uma energia cósmica e torna-se uma energia planetária, porque ela está agregada à atmosfera da Terra. E aí ela vai se condensando, até, por exemplo, formar a pedra, o chão, que são formas de energia condensada. Então ela é mais sutil no ar, mais condensada na Terra, fluida na água, quente no fogo. E estes elementos, então, esses quatro, são a condensação de um só, chamada energia, que ao se condensar, forma os elementos. Por isso os antigos hindus falavam de cinco elementos, Fernanda. Os egípcios, os chineses, só os ocidentais que falam de quatro, porque os orientais antigos reconheciam um elemento primordial, que é esta energia, e que ao adentrar e interpenetrar um planeta, ela se manifesta em quatro expressões, ou seja, é uma gerando quatro condensações, eles arredondaram para cinco. Essa energia entra no ser humano, que está dentro do planeta, dentro da camada atmosfera, essa energia quando entra em nós, ela está filtrada pela camada atmosférica, ela não está pura, como no espaço onde não há oxigênio. Então ela desce adaptada para a vida humana. E quando ela entra em nós e na natureza, ela entra no ser humano por três áreas, Fernanda. Topo da cabeça, que é a energia cósmica, estelar, solar. Mas nós estamos com os pés colados na Terra, então sobe uma energia mais densa, de baixo para cima. Ou seja, desce uma energia cósmica sutil, sobe uma energia telúrica, terrestre. E ambas se encontram no coração, por quê? Tudo que chega ao coração se mistura e viaja pela corrente sanguínea, comunicando aquilo a todo o corpo. Então o céu entra aqui, a Terra entra embaixo, os dois se comunicam aqui e viajam no ser humano. Por isso os antigos hindus falavam, meu pai é o espaço, minha mãe é a Terra e ambos se casam no salão secreto do meu coração. Não, significando que aqui ocorre essa mescla. Essas energias circulando, Fernanda, pela corrente sanguínea, elas vão exalar de dentro para fora pelos poros, formando um campo de luz irradiante. Esse campo de luz, os europeus chamaram em latim de aura, palavra tão comum, vem do latim sopro de ar, porque uma pessoa pode ficar cinco minutos sem respirar, ela sobrevive, mas, desculpe, cinco dias sem comer, ela sobrevive, mas cinco dias sem respirar, melhor, cinco minutos sem respirar já era. Deixa eu refletir. Cinco dias sem comer, você sobrevive. Cinco minutos sem respirar já era. Então, a principal entrada de energia, de força vital, é a respiração, Fernanda. E ao inalar o ar, isto traz a força vital, o chi, o prana, a energia, o nome que a pessoa quiser chamar, isto forma a aura, o campo energético, não é a áurea, é a aura. E neste campo energético aparecem centros energéticos por onde a energia entra e sai. Os hindus antigos chamaram centros energéticos de chakras, os centros energéticos na aura humana, por onde a energia se manifesta. Então, acho que, em resumo, assim, para iniciar, é isso. Sim, muito bom. E daí, são milhares no nosso corpo, mas tem os sete principais, que era legal você já começar a explicar para a gente. O nosso corpo é revestido de pele e a pele é toda aerada, toda furadinha, são os poros. Nós temos cilhões de poros. Então, como a aura exala de dentro para fora e recobre o campo humano, para cada um dos poros, Fernanda, você teria um contra-poro na aura. A nossa aura não é uma luz fixa, é toda furadinha, igual os poros, para poder entrar e sair. Qual é a função dos poros? Desintoxicação de toxinas de dentro para fora pelo suor, ou seja, ventilar o sistema, limpar de dentro para fora. E os poros também servem para a respiração. Por isso a importância do banho diário, para poder manter os poros abertos, para trocar com o meio. Então, tomar banho é uma forma de energização, porque você limpa os poros e isso melhora a troca com o meio. Então, para cada poro na aura, você teria um contraponto. Então, a aura é toda aerada, toda cheia de furinhos. Como para cada poro tem um furinho, quantos furinhos a gente teria na aura? Iguais às milhões de poros. Então, esses furinhos os hindus chamaram de chakras. Então, quantos chakras nós temos, Fernanda? Tantos quanto o número de poros, zilhões. Entretanto, os antigos hindus, e por que hindu? Porque foi o primeiro povo que criou um sistema de estudo de chakras, que acabou passando ao longo dos milênios, e até hoje é falado, porque já se sabia disso no hermetismo clássico da Grécia, nas iniciações clássicas do Egito, no Tibete Antiga e na China. Mas eram sistemas mais herméticos, mais fechados. O sistema que surgiu na Índia, dentro do contexto do hinduísmo e depois do yoga, esse sistema acabou vigorando. E a expressão que era usada lá, chakras, que é uma expressão que significa rodas de luz, ou fulcros energéticos, vóteses, por onde a energia intersai, essa nomenclatura acabou pegando. Então, os antigos mestres da Índia, por clarividência, quando eles estavam mapeando o sistema de chakras, classificando aqueles muitos pontos, notaram que do topo da cabeça até a base da coluna, haviam, Fernanda, sete centros energéticos maiores e mais coloridos. E eles ficaram intrigados com isso. Quando eles aprofundaram por clarividência, notaram que do topo da cabeça até a base da coluna, nesses sete centros, correspondia a ligações com o sistema endócrino, que é composto de sete glândulas. Glândula pineal, hipófise, tiroide, timo, na barriga, pâncreas, baixo ventre, gônadas, testículos do homem e ovários na mulher, e em cima dos rins as supra-renais. Então, eles passaram a considerar que chakras série A, primeiro nível, teria que estar conectado com um dos chakras, melhor, com uma das glândulas do sistema endócrino. Como são sete glândulas, Fernanda, eles passaram a falar de sete chakras, que é do topo da cabeça a base agora. Existem chakras secundários, palmas das mãos, pontas dos dedos, orelhas, plantas dos pés, nádegas, quadris, braço à esquerda, fígado à direita, que são chakras secundários. Não tem conexão com as glândulas endócrinas. Por que se fala de sete? Porque sete é o número de glândulas, e os chakras conectados com essas glândulas são considerados de primeiro nível. É claro que os outros chakras também têm funções, mas as funções desses sete são vitais. Por exemplo, eu tenho os chakras nas mãos. São ótimos para passar energia, Fernanda. Você é reikiana, passa energia bem. Mas se a gente perder as mãos no acidente, a gente continua vivo e pode passar pelos outros chakras. Agora, não dá para perder nenhum dos sete essenciais, senão a pessoa não consegue ficar por aqui. Por isso se falava de sete chakras. Alguns sistemas trabalham com mais chakras, como a cura prânica, por exemplo. O sistema tibetano trabalha com cinco. Então, há uma variação cultural. Mas aquilo que está presente em 90% da literatura mundial sobre o tema são os sete chakras. E é claro, algumas pessoas às vezes confundem chakras e glândulas. Então, veja o chakra coronário, topo da cabeça, chamado em sânscrito, sarrasara, o lótus das mil pétalas. O único que está para cima. A ligação nossa com o universo, expansão da consciência, ideias mais altas. Quando a energia entra pelo alto da cabeça, ela atravessa o cérebro e embaixo dos dois hemisférios cerebrais está a glândula pineal, também chamada de epífise. Então, o chakra coronário, a conexão dele é com a glândula pineal. Entra a energia aqui, é como uma abertura, e o talo do chakra raiz vai dar no meio da cabeça. Já a testa, onde está o chakra frontal, que controla os olhos, intuição, clarividência, se puxar uma linha reta para dentro, vai dar em cima da glândula hipófise, também chamada pituitária. O problema é que alguns autores confundiram o chakra com a glândula. Passaram a falar que o frontal era pineal e o coronário era hipófise. Não. O chakra coronário, glândula pineal. O chakra frontal, glândula epífise, pela própria localização. O chakra laríngeo e o chakra frontal, chamado ajna, em sânscrito, centro de comando. O chakra laríngeo, chamado em sânscrito vixuda, e aqui a gente fala chakra laríngeo, está ligado à glândula tiroides. Chakra cardíaco, no meio do peito, embora todo mundo desenhe em cima do coração, por licença poética e artística. É no meio do peito, Fernanda. Não é em cima do músculo cardíaco. No meio do peito, pegando os dois lados do peito, a área peitoral completa. Mas os autores, quando desenham, tendem a colocar o coração como o foco dali. Só que ali é um sistema cardiorrespiratório. Ele é integrado, tem que ser no meio. Então, esse chakra foi chamado cardíaco. Ele é cardiorrespiratório. O chakra do coração, chamado em sânscrito anahat. O invicto, o inviolado, a morada do eterno. E quando o corpo cai, o eterno sobe e vai para casa. Ele não morre. Ele é invicto. Nada pode feri-lo. Por isso você fala inviolado, invicto, anahat. O chakra umbilical, esse chakra do peito, está ligado à glândula timo. O chakra umbilical, em cima do umbigo, ele é chamado manipura, em sânscrito. É a cidade das joias. Está ligada à glândula pâncreas, que é a maior glândula do sistema. Que trabalha o lance da insulina, para o equilíbrio da energia passar para dentro do sistema e tal. Esse chakra, ele processa a energia da comida também. O chakra do baixo ventre é chamado chakra sexual, chakra genitulinário. Na verdade, chamado em sânscrito swadistana. A função dele é reprodutiva. A função da troca no relacionamento sexual. A fusão de energia entre parceiros. Esse chakra não é só sexual, Fernanda. Ele é gênito urinário. Então, muitos autores com medo de encarar sexualidade de forma adulta, por motivo de tabu religioso, ou moral essa ou aquela, evita de falar do chakra sexual. E torna a falar do baço, que é o chakra que está na barriga esquerda, embaixo das costelas, que é chamado de chakra esplênico, porque baço em inglês é esplênico. Então, alguns autores cortam o chakra sexual da relação e colocam o chakra do baço no lugar, e chama de chakra esplênico. Isso está errado, porque o chakra do baço não tem glândula. E o chakra lá de baixo está ligado às gônadas, que é testículos no homem e ovários na mulher. E alguém fala, mas eu não quero ter atividade sexual. Tudo bem, mas eu preciso urinar. Ele não é só sexual, é gênito urinário. Não dá para tirar esse chakra daí. Você precisa expelir os líquidos para fora do sistema, na filtragem que os rins fazem da corrente sanguínea. Precisa expelir os líquidos, é função vital. E o baço, onde está o chakra esplênico, pode até ser tirado numa cirurgia, Fernando, e a pessoa sobrevive. O chakra continua ali, mas o órgão não está. Agora, não tem como tirar. Lá embaixo, a pessoa precisa urinar. Então, esse é um chakra vital. E na base da coluna, o chakra básico, que capta a energia da terra pelos pés, é o único que aponta para baixo. Nossa tomadinha que liga o nosso corpo à encarnação na terra, a energia entra pelo períneo, sobe até a base da coluna e sobe pelas costas, pelos músculos intercostais e energiza as glândulas supra-renais em cima dos rins, que projetam cortisol na adrenalina, dependendo do momento. Então, esse é o sistema de sete chakras em linha reta, clássico, que 90% da literatura mundial considera, exceção de outros sistemas que podem trocar o chakra sexual pelo do baço, pelos motivos que eu já expliquei, ou acrescentar ou cortar um outro chakra, dependendo do guru tal, do mestre tal. Mas o sistema internacional são esses sete chakras alinhados. São esses. E, Wagner, explica para a gente um pouquinho como que... o que pode acontecer assim? A pessoa não está muito bem. Qual que é, na sua opinião, tipo, por exemplo, a pessoa, sei lá, está estressada, está irritada, o que pode acontecer para esse... que eles têm ali um funcionamento, né? Esses chakras, eles são vórtices de energia, rodas, e eles estão ali funcionando. Quando a pessoa não está em harmonia, o que acontece com esse centro de energia? E como pode trazer doença através dessa troca, através de emoção e comportamentos? Sim. Pensamentos e emoções afetam o corpo físico, Fernanda. Inclusive, a medicina, hoje, é a primeira a falar isso, a influência psicossomática, né? O que a mente pensa e sente influencia o corpo. Ora, lembrando que o corpo é matéria, e matéria é energia condensada. Então, pensamentos e sentimentos que fazem a parte psíquica, afetam o soma, o corpo físico. Daí você fala, uma repercussão psicossomática. Esta repercussão é através dos chakras, porque eu penso algo. Imediatamente, a minha energia vibra naquilo que eu penso ou que eu sinto. E aí vai ter sempre um chakra que vai refletir aquele tipo de pensamento ou de emoção. Então, por exemplo, vamos supor alguém que só pensa em sexo. A pessoa exacerbada com essa parte. não dentro do contexto equilibrado, mas de forma obsessiva, compulsória. Só pensa naquilo, se alimenta daquilo. Você vai falar assim, ah, então é o chakra sexual que está comandando nada, é o chakra da testa, porque antes do desejo chegar lá embaixo, ele é pensamento. Olha bem. Ele começa na cabeça, né? Então, exato, uma pessoa com alguma sexualidade exacerbada e desequilibrada, você precisa tratar dois centros. da testa e do chakra do baixo-ventre. Normalmente, o terapeuta vai lá no baixo-ventre para tratar, esquecendo que o lance começa aqui. Deixa eu dar um outro exemplo. Muitas coisas que causam enxaqueca, muitas causas, né? Mas tem algum tipo de enxaqueca que começa no fígado, por exemplo. Então, por exemplo, a pessoa está com enxaqueca, você vai aplicar energia na cabeça. Não, aplica no fígado, que é a causa. E qual é a emoção que o fígado segura? A raiva, a congestão de energia. Chakras, a mesma coisa. Dependendo do que você está sentindo, vai ter sempre um, dois ou três chakras envolvidos em conjunto. Os antigos chineses, no taoísmo e na medicina chinesa, Fernanda, eles dividiam os elementos em cinco, que eram terra, água, fogo, metal, que é uma metáfora para o ar, e madeira, que era energia, aquilo que faz tudo crescer. E eles classificavam os órgãos nesses cinco elementos. E diziam que os órgãos na parte média, ou seja, tirando a cabeça e tirando o ventre, a parte média nossa, que os órgãos dentro dessa parte média sofreriam repercussão de pensamentos e emoções. Então, milhares de anos atrás, eles classificaram. O fígado segura toda a carga da raiva. Isso aí é sabido já há muito tempo. Já o pulmão segura a tristeza. Por exemplo, Fernanda, uma pessoa levanta e fala assim, bom dia, mundo. Ela respira e se enche de ar, que é prana, energia. A pessoa está muito mal, a autoestima está baixa, ela levanta e fala, mais um dia. Ela curva, ela não abre. Então, a tristeza, ela acumula no pulmão e causa sérios problemas. Já, má intenção, por exemplo, acumula no coração. A ansiedade pega o sistema do estômago, base e pâncreas. E o medo pega os rins. Não é à toa que, às vezes, uma pessoa com medo, Fernanda, as glândulas supra-renais em cima dos rins dão uma descarga de energia. E a pessoa urina ou defeca de medo. Por exemplo, causa da descarga. Então, o medo segura nos rins. Os chineses já sabiam disso muito antes da medicina ocidental falar do sistema endócrino. Então, cada um dos órgãos sofreria uma influência dos pensamentos e emoções. A mesma coisa e os chakras. Por exemplo, o chakra do alto da cabeça, Fernanda, que é o que está ligado ao espaço, ideias elevadas. Se uma pessoa está com muita ideia ruim, a aura dela por cima fica toda cinzenta. Isso impede a energia clarinha do universo de entrar. Ela perde a inspiração e começa a pensar coisa só pesada. Fica um ciclo vicioso. Ela pensa coisa pesada, gera formas mentais que gravitam em torno da aura da cabeça. Formas mentais pesadas. Isso impede a energia cósmica de entrar purinha e essas formas mentais refluem de novo. Caindo aqui, fazendo ela pensar de novo naquilo. Cria novamente. É um ciclo. Imagina agora, nessa época de pandemia, os pensamentos de medo, de polaridade política, religiosa, sexual, futebolístico. O que quer que seja. Como é que está o astral do mundo? Isso cai por cima da gente, pressiona muita gente sentindo pressão no alto da cabeça. Nesses dias, uma sonolência muito grande porque a humanidade toda gera formas mentais de medo e violência. Isso reflui para baixo, pressiona aqui, a gente pensa de novo naquilo, aquilo reflui lá, desce. E a gente fica nessa treva toda, que é uma teia mental, emocional, repercutindo no físico. E então, desde a antiguidade, já se falava no yoga que os nossos chakras podem repercutir pensamentos e emoções. Agora, autoestima elevada, vai fazer a energia ficar mais clara na cabeça. Discernimento, para poder ampliar a percepção da pessoa. Alegria, para poder abrir o pulmão. Então, é uma coisa óbvia. Se as pessoas estudassem esses temas, e eu não estou falando de lado religioso, estou falando de informação, elas, até pela própria informação, elas seriam diferentes. Fernanda, e quando eu falo estudar, não é só intelectualmente não, é vivenciar aquilo. Então, a pessoa fala, caramba, pulmão segura tristeza. Se uma pessoa está com autoestima baixa, o sistema imunológico dela também cai, a medicina informa isso. Ela está com autoestima baixa, está triste, a energia do pulmão deprime. Ela fica sujeita, por exemplo, a problemas que vão pegar nessa área. Olha a Covid, por exemplo. Então, não é que eu estou dizendo que isso seja a causa da Covid. Eu estou dizendo que é um dos pontos que favorece agora uma pessoa ciente de alegria, e amplia, ela consegue que o sistema imunológico trabalhe melhor. É claro que não vai bastar isso diante das coisas, mas que isso ajuda, ajuda a manter o sistema mais firme para enfrentar as adversidades. Com certeza, a gente está falando de aura. Fala um pouquinho também para a gente aonde ficam, porque às vezes as pessoas falam os chakras, aonde é que eles ficam? Para as pessoas que não sabem quantos corpos, em que lugar eles estão localizados e como é essa troca. Vamos lá, por exemplo, vou usar a mão como exemplo, tá, Fernanda? Então, tem uma aura que envolve a mão, então, um chakra na palma da mão, pequenos chakras nas pontas dos dedos. Então, eu falo assim, Fernanda, olha os chakras, eles não estão na parte física, eles estão no campo energético com o comitante alguns centímetros irradiando de dentro para fora. Então, chakras são vórtices de dentro para fora. Um médico vai examinar um cadáver, um médico legista, ele não vai achar nenhum chakra, porque eles não estão no corpo físico e se no campo energético adjacente, sendo que esse campo energético que dá vida à matéria, ele reflete corpos mais sutis que também têm seus chakras. Apenas os chakras do corpo material são a condensação do que existe em corpos mais sutis. Então, nós não estamos falando de algo que está na pele, que está marcada, e sim de algo com o comitante, paralelo. É algo sutis. Exatamente, num plano específico, vamos dizer assim. Sim. E daí, essa aura também, Wagner, a gente tem, todo mundo tem essa aura, né? E isso, queria que você falasse um pouquinho sobre essa junção de todos os nossos pensamentos, que você já falou um pouco, mas o que que isso está causando no planeta e como as pessoas, uma dica sua, podem minimizar, porque tem, já vi aqui, alguém escrevendo que está se sentindo mal, às vezes está naquela roda, realmente não consegue sair desses pensamentos e fica naquele ciclo. Então, uma dica sua. É o seguinte, Fernanda, as pessoas hoje, devido à situação atual, elas ficam em looping, girando, né? em cima, com o pensamento girando. Desde a velha Índia, os iogues tinham classificado os climas mentais. Eles usavam uma palavra chamada vrites, ou seja, ondas de agitação mental. Então, eles diziam, se você pensa em algo, daqui a pouquinho vai ficar mais fácil pensar naquilo de novo, pensou naquilo, vai ficar mais fácil criando sulcos na mente. Esses sulcos são marcas desses vrites ou agitações. E esses sulcos marcados, da próxima vez que você pensar, esse pensamento corre no sulco rapidinho porque a mente se acostumou e viciou naquilo. Esses sulcos foram chamados de samskaras. No yoga, as marcas dos pensamentos agitados. Fernanda, tem vezes que a gente está com a mente tão saturada que a gente fala assim, eu gostaria de parar de pensar um pouquinho, por favor, que nem você está aguentando o fluxo, os pensamentos brotando, a revelia. E muita gente tentou através da meditação, por exemplo, zerar a mente, deixar a mente em branco. Isto não é possível, Fernanda, porque a natureza da mente é produzir pensamentos. Então você não tem como zerar a mente. Um yoga, uma vez, treinou durante anos para parar o pensamento. Quando ele parou o pensamento, Fernanda, ele falou assim, parei. Isso era um pensamento. Então, o que se fala na meditação? O nosso pensamento é como uma corredeira violenta, um rio violento. A meditação apazigua o fluxo das águas e deixa um rio sereno que não incomoda. Não é anular o pensamento, é tornar uma corredeira num remanso na mente. Isto aqui é meditação que muita gente pensa que é terapia oriental. A mente não é oriental ou ocidental, é a mente. E todo mundo fica agitado, seja oriental ou ocidental. Então, a meditação, ela ajuda. Outra forma que ajuda também é exteriorizar a energia através do próprio corpo humano. Por exemplo, andar mais para queimar um pouco da tensão nervosa do corpo. Nadar é excelente. É prática do Tai Chi Chuan, Fernanda, principalmente para quem é muito ansioso. O Tai Chi Chuan, técnica chinesa clássica, através de movimentos lentos, ele faz a energia que isso dá para fora e libera o sistema. Eu sempre recomendo prática do Tai Chi Chuan para quem é muito ansioso. Não tem nada a ver com religião, é uma arte. A mesma coisa, o yoga, através da respiração, pode ajudar muita gente. Então, tem algumas ferramentas para isso. No momento atual, o que acontece? Quando a gente pensa algumas coisas, nós liberamos formas mentais na aura da nossa cabeça. Essas formas mentais foram chamadas de formas pensamento, formas ideoplásticas, plasmagens mentais. Cada área chamava por um nome diferente, mas o nome que aparece mais na literatura mundial desses temas é formas pensamento. Então, produzimos formas pensamento a partir daquilo que a gente pensa e sente. Você calcula na presente época, Fernando, o tipo de coisa que as pessoas estão pensando. Uma pessoa fica o tempo inteiro de frente na televisão, só consumindo noticiário. É uma tragédia ali, uma violência colar, a notícia de doença aqui, crise econômica ali, briga política em algum lugar e essas coisas todas. então a mente dela fica extremamente agitada. O que acontece? Ela vai deitar, não consegue dormir, porque a mente dela está girando em looping. Exatamente como a gente assiste um filme e vai dormir logo depois e fica sonhando com as imagens do filme, fica girando na mente. É aqui o chakra da testa que está influenciado pela imagem. A nossa geração sofre uma influência de luminosidade maior que a nossa voz. é a telinha do celular, do computador, da televisão e a entrada de informações na nossa geração é muito rápida do que para os antigos. Então a mente fica saturada. E quanto mais saturada, mais prisioneira dessa saturação num ciclo vicioso. Por isso que o estudo de chakras, a meditação, o Tai Chi Chuan ou qualquer outra ferramenta que a pessoa quiser trabalhar ajuda a equilibrar esse sistema. Eu não estou falando de doutrina X ou Y. Estou falando de ferramentas que há algumas... Energia. Então, muita gente está presa em casa, Fernando, sem gastar energia no corpo. Então isso acumula também. Quando a pessoa vai deitar, o corpo não quer dormir porque ele está cheio da energia, ele não está cansado. Então o sono vai ficar ruim. Soma a tela mental em loop. Soma. Medo da pessoa. Agitação mental. E uma série de coisas vai dar um estrago muito grande na mente. Uma agitação, surta, crise. Isso tudo que vem acontecendo e o ambiente no momento está favorecendo isso. Então o que as pessoas podem fazer para quem trabalha com energia, um reikiano, um curador prânico, um passista, um médium, um sensitivo de cura, um projetor extrafísico, encher a aura da cabeça de energia amarela ou dourada. fechar os olhos e mais uma bola de luz e pulsar suavemente energia de dentro para fora fazendo essa bola de luz e inflar. Sabe? Isto limpa formas mentais em volta da cabeça. Agora, fazer isso na hora de dormir não é interessante porque às vezes estimula o cérebro e a pessoa perde o sono. Isto, quando a pessoa estiver agitada no dia a dia. Sabe? Vai num banheiro, senta ali no trono, fica quietinho por dois, três minutos sem este luz. Ninguém vai saber de nada. E a pessoa, com o tempo, se acostumar a fazer isso, ela consegue fazer durante o dia a dia sem ninguém saber. Ela se defenderá de ondas mentais intrusas, negativas. Cria condição de enfrentar melhor essa agitação. O chakra peitoral, o chakra cardiorrespiratório, muita gente fala que ele é da cor verde, mas qual é a cor dos sentimentos maiores, Fernando? O amor. Rosa, né? Então, o rosa é excelente para o chakra cardíaco. A pessoa pode visualizar um sol rosa dentro do peito, pulsar, coloca as mãos no peito, aqui, um sol rosa com pensamentos de amor para atravessar a agitação. Depois, ela pode abrir as mãos e esse rosa vir para as mãos e ela ficar nesse rosa por alguns minutos. É claro que um ou outro vai buscar uma referência numa prece. Isto também ajuda. Não é que seja essencial, mas ajuda. O outro vai pensar num mantra, o outro usa força da vontade, mas é essencial que a gente ative um pouco as energias no nosso campo energético, porque há uma inércia muito grande, um aglomerado de energia em formas mentais muito grandes. Quando a gente estimula um pouquinho a energia, o nosso campo se abre. É igual assim, fala assim, um domingo chuvoso, Fernando, você fica em casa, não pode sair, você fica vendo televisão ou na internet, fica só comendo, né? A gente come um monte de tranqueira e um domingo chovendo. No meu caso, aqui assistindo um jogo de futebol, que eu gosto, mexendo aqui e lendo. Quando chega no final da tarde, a gente só foi comendo e comendo, começa a dar um acúmulo de energia, porque a gente foi acumulando caloria e não está gastando. Então, o que você fala? Vai dar uma caminhada de meia hora que a tensão some. Energeticamente, é a mesma coisa. Muita gente acumulada. Se ela começa a mexer um pouquinho com essa energia, ela começa a se abrir. E o problema, Fernanda, é que outrora, quando alguém falava em energia, as pessoas só pensavam nisso numa reunião espiritual em algum local que ela frequentava. O que a gente está falando hoje, até pela modernidade? A pessoa pode trabalhar suas energias em casa. Ela pode trabalhar sua respiração em casa. Isso não tem nada a ver com doutrina nenhuma. Ela não precisa pedir permissão a Deus para respirar, nem para mexer com a energia. Agora, ela pode erguer o pensamento em respeito a um poder maior que dá vida para todos. isso sim como inspiração, não como dependência. Porque, por exemplo, eu posso chegar e fazer assim com a mão. Não preciso pedir permissão ao alto, eu posso fazer isso. Agora, se eu estiver inspirado e saber e ter a noção de que a minha energia não é tudo e que eu não estou sozinho, eu ergo o pensamento e me abro a um poder maior para vibrar algo melhor. Mas, mexer com energia é igual respirar, é igual comer, beber, dormir. É algo do ser humano e que a maioria das pessoas não sabe mexer. Sim. Às vezes, a gente não consegue nem respirar direito, através da nossa respiração, que é a única coisa que você falou, a gente não fica cinco minutos sem respirar, que a gente morre. E a única coisa é de graça para sobreviver que a gente nem isso faz direito. Exatamente. É de graça e a gente não respira direito. Se a gente estiver muito agitado, inclusive, a nossa respiração vai ficar também ruim por causa da ansiedade. Os hindus antigos criaram um sistema, dentre os vários sistemas, o yoga, o vedanta, o samkhya, o sistema samkhya, o sistema yoga, eles trabalham com a noção de três energias que circulam. Então, tudo que estimula atividade na natureza é chamado de irajas em sânscrito, o que estimula atividade. Tudo que contrai, que paralisa, é chamado tamas. E tudo aquilo que equilibra é chamado sátiva. Então, você teria três energias. Rajas, tamas e sátiva. Aquilo que estimula movimento e agitação é algo rajásico. Aquilo que estimula aglomeração e contração, tamásico. Aquilo que equilibra a pessoa, sátiva. Então, vamos dar um exemplo com comida que é mais fácil, Fernanda. Se você tomar muita cafeína, você fica rajásica. Fica agitado. Você bater uma feijoada, você vai ficar tamásica, pesadona. Você comer um arroz integral ou uma fruta, é sátiva. Então, uma pessoa agitada, pavio curto, brigona, ela é rajásica. Uma pessoa que nunca toma decisão, nunca se pronuncia, não se afirma, se acovarda, ela é tamásica. E uma pessoa que sabe o momento de virar a mesa e o momento de ficar quieto, estrategicamente, ela é sátiva. Então, ou é rajásico, ou é tamásico, ou é sátiva. A nossa mente tem as três condições. Quando a gente está agitado naquele loop, nós estamos rajásicos. Quando a gente está naquela pasmaceira, nós estamos tamásicos. Quando a gente está em ponto de equilíbrio, nós estamos sátiva. O que a meditação faz? Deixa os pensamentos sátiva. Não é anulá-los. Deixa pensamento e emoção num ponto de equilíbrio que não incomoda. Você fala, existe pensamento e existe emoção, mas não me incomoda porque eu estou em paz com isso. Isso é sátivo. A nossa humanidade hoje está muito rajásica por causa da polarização que existe em vários setores da vida humana. As pessoas estão muito pilhadas para briga por qualquer motivo. A coesia pequenininha, eu chamo isso aí de jogar bomba atômica e mosquito. O negócio era pequenininho, ela magnifica como se fosse um problemão e às vezes não é a expressão popular tempestade em copo d'água. Então, a gente magnifica muito a nossa agitação. Então, um momento de prece, até a prece pode ser classificada nas três condições. Por exemplo, alguém fazendo aquela prece de coração em espírito e verdade, erguendo o pensamento ao alto, dentro da linha espiritual que ela gostar mais, para mim, não importa qual seja, importa é esta elevação. E pensa no bem de todos, isso é sátivo. quer dizer, uma prece de agradecimento que engloba a humanidade inteira é uma prece sátvica. Agora, nesse exato momento, Fernando, tem gente no mundo ajoelhada fazendo prece com bomba na cintura contra outros de outras religiões. Isso é prece krajásica, está pedindo ao alto para fulminar o infiel da outra religião. E outros não tem bomba, mas tem um livro sagrado na mão, ou a Bíblia, ou o Corão, ou o Bhagavad Gita, sempre contra alguém de fora daquela orientação religiosa. Isso é prece krajásica, porque ela tem a violência dentro dela, ela tem o fanatismo. Do outro lado, tem aquela prece em que a pessoa faz vitimização. Ela vai fazer uma prece, ela faz um relatório para Deus, Fernanda. Está de sacanagem. Ela fica assim, porque a minha vida está assada. Minha vida está assada. Ela fala para o alto como se o alto não soubesse de nada. Ela está passando um relatório. Isso é uma prece tamásica. Então, as preces lindas de agradecimento a favor do bem da humanidade como um todo, não separa ninguém por religião, nem por raça, sexo, cor de pele. Simplesmente é uma prece que agradece o dom da vida, a Deus, ao alto, Brahmã, Mãe Divina, um nome que a pessoa quiser chamar, mas que engloba todo mundo. Isto é prece sátvica. A humanidade tem feito preces rajásicas, por isso muitas brigas por religião ao longo da história. Isso é história, não é opinião, é histórico. E muitas brigas por pasmaceira mental, porque a pessoa fica dentro, às vezes, de alguns dogmas, não progride, não abre, e a vida é incessante à renovação. Ela pode continuar com a linha religiosa que ela gosta desde que ela vá progredindo, porque a natureza é movimento, energia é movimento. As coisas mudam, se renovam, e uma pessoa estratificada dentro do contexto, seja ele qual for, ela está tamásica. Por isso, a expressão sátvica. Para tudo aquilo que a gente fizer, ela cai muito bem para nós no momento atual. Muito bom. E falando sobre essas, enfim, sobre, às vezes, mais estressado e colocando esse assunto com a aura também, tem muita gente que fala que a aura é de tal cor, eu queria que você falasse um pouquinho disso, as cores, e você como clarividente, enfim, médium, falar um pouquinho também dessa experiência, como você enxerga isso nas pessoas. cor básica. A cor básica, Fernanda, é a cor da luz, da onde há refração da luz e aí surgem faixas de cores por refração da luz. Então, determinados pensamentos e emoções, eles são exteriorizados como formas mentais com determinadas cores. A aura nossa, ela é multicolorida, Fernanda, ela não é uma cor só, ela é uma mescla do que nós pensamos e sentimos. Agora, existe uma média, porque tem certos pensamentos que a gente pensa mais neles, num ponto médio, e certas emoções que aparecem mais frequentemente. Então, mesmo tendo várias cores, vão ter duas, três cores mais presentes, porque a personalidade da pessoa está dentro daquela vibe. Então, por exemplo, a nível de saúde física, a cor do sangue é o vermelho. Então, o vermelho da Terra é o vermelho sadio, o vermelho vida. Mas, quando uma pessoa está muito irritada e brigona, a aura fica toda vermelha, que aí é o vermelho do ego dela. Veja bem a diferença. Um vermelho saudável, da vida, e um vermelho criado pelas emoções destrambelhadas de alguém que está explodindo. Por exemplo, rosa, cor de sentimento elevadíssimo. Você não vai encontrar nada de negativo no rosa. Sabe? Uma cor de harmonização fantástica. Você tem o vermelho, laranja e amarelo são cores quentes, são ótimas para estimular o corpo humano. Azul claro, índigo e violeta são cores frias, ótimas para relaxar a mente. E o verde é o harmonizador entre as três de cima e as três de baixo. Então, uma pessoa, por exemplo, muito voltada para valores celestes, ela tem muito azul na aura, porque quando a mente dela pensa no espaço, pensa na cor azul, que é o natural. quando um ocultista antigo, um yogi, olhava para o céu, lembrava das estrelas que ele está vendo. Então, o que acontece? A figura da estrela remete a pensar no céu. Quer dizer, pensamentos associados. Então, ao pensar em algo celeste, a cor azul, ela se apresenta. cores escuras como o preto, marrom e o cinza são cores muito pesadas para a aura. Denota já pensamentos e sentimentos já muito ruins. Cores no violeta, por exemplo, lilás, o roxo, o magenta, são cores já de uma espiritualidade mais avançada. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, Fernanda, quer saber a cor da sua aura naquele momento? Calcula a cor do que você está pensando naquele momento, porque a sua aura vai pegar a cor da qualidade do que você está pensando. Pensamentos claros, cores claras. Pensamentos pesados, cores mais escuras. Laranja é bom para a saúde, porque é entre o vermelho e o amarelo. Amarelo é bom para a cabeça, é cor de inteligência, vivacidade. Verde é cor de cura. Azul é cor de meditação. Violeta é de espiritualidade. Então, tem todos esses trabalhos de cores, desde a cromoterapia, é clássica, da Índia e do Antigo Egito, até hoje usada, até a visualização de cores nos chakras, na aura. Fernanda, eu tive uma vez num local extrafísico onde eram recebidos espíritos desencarnados, recém-desencarnados, um lugar de adaptação. Então, esses lugares lembram centros de tratamento. Não é que o cara ou o espírito está doente. Muita gente pode carregar após a morte o sintoma da doença que tinha, mas nem todo mundo, porque de repente o outro desencarnou, acorda num outro lugar luminoso, mas a maioria vai tender a acordar num lugar de transição. Então, esses lugares parecem centros de tratamento. Eu vi, então, camas plasmadas, mas camas de energia. Não era o lençóis, tudo energia, mas com o formato daquírio, o corpo astral da pessoa ainda tomando a forma humanoide. Eu vi lentes no teto, abria como se fosse um teto solar e tinham lentes e a luz do sol ao passar pela lente refratava em cores em cima do corpo espiritual dos espíritos. Era tratamento de cromoterapia do lado de lá. Por que eu estou falando da luz do sol? Esses ambientes no astral mais próximos da Terra seguem a rotação da Terra, tem dia e noite. Ambiente mais elevado desaparece qualquer noção de tempo, mas esses ambientes próximos ainda refletem. E é nesses que aparece essa cromoterapia que eu estou falando usando ainda a radiação solar num outro nível, é claro, numa outra frequência, mas eu vi trabalho de cromoterapia fora do corpo. Incrível, né? Maravilhoso. Eu até comentar aqui que eu vi uma vez, há bastante tempo já, uma live, uma explicação, que você foi para um lugar desse quando a pessoa desencarnava que era para espumantes. Para pessoas que fumavam. Você foi? Eu falei, eu sou espumante. Eu falei, Deus me livre, eu tenho que parar, ainda tenho que passar um estágio, deixa eu parar aqui. Fernanda, é o seguinte, a gente tem que separar bem, o vício de fumar é um vício físico que acaba se tornando uma coisa mental. O problema do cigarro não é moral, como muita gente tende a fumante. Não, as pessoas colocam um moralismo em cima. Não, o problema do cigarro não tem nada a ver com o caráter da pessoa. Uma pessoa pode ser fumante, ser uma ótima pessoa, e uma outra não fumante, ser um pilantra. Não é isso. O problema do cigarro é que ele entope as vias respiratórias, suja o sistema, causa problemas circulatórios, e ele cria um hábito na mente, e a mente exige que aquilo volte novamente para dar satisfação. Uma pessoa desencarna, Fernanda, não há cigarro do lado de lá. A mente ainda vai desejar, mas não tem como. Então, não é que a pessoa está mal no astral inferior, como muita gente imaginou. Ela estaria no astral inferior se ela fosse fumante e mau caráter, mas ela é só fumante. Estou usando esse exemplo. Então, essas pessoas param no ambiente para desintoxicação do desejo de fumar. Ela não tem mais o corpo físico. Esses lugares de desintoxicação, eles são intermediários entre o plano físico e o plano astral, para a pessoa só desintoxicar e passar para onde ela deve ir. É uma ótima pessoa, por exemplo. Aí, o que acontece? São lugares por sobre as montanhas, onde o ar é mais rarefeito, a energia é mais leve. Então, existem ambientes que é como se fosse espaço extrafísico para desintoxicação. A pessoa fica ali um mês, desintoxica e passa, ela não está no astral inferior. Agora, uma pessoa pode parar no astral inferior se ela tem o hábito de fumar, beber, droga e ainda mau caráter, que é isso que vai ser determinante. Porque, de repente, tem um que não fuma, não bebe, não faz nada e faz um mal para o outro e ele está ferrado do mesmo jeito. Então, não é isso. Então, eu vi várias vezes lugares de desintoxicação de fumantes, não porque estavam péssimos. E isso, fumantes ativos, Fernanda. Porque se a pessoa parou, ela já cortou o processo cá embaixo. Por isso, é muito importante que quem está batalhando contra o hábito de fumar, fortaleça nisso, corta isso aqui antes de passar para lá. Porque lá vai ter que ser feito antes da pessoa passar. vai ter que fazer, né? E se a pessoa está tentando ter que ainda encostar em alguém que está fumando. Isso. Por exemplo, você estava fumando, você estava numa vibe, e hoje você não está, você mudou. Mas algo tem que ser feito. E quando você mudou, deu trabalho. Do lado de lá, vai dar trabalho também para parar. Isto retém a pessoa num plano intermediário. Não porque ela é sofredora, mas é porque ela tem que trabalhar aquilo antes de passar para um outro plano. Ela tem aquela dependência emocional em algo, né? Tudo que segura a gente não é sadio, né? A diferença do cigarro para outros vícios é que o álcool e drogas alteram o estado de ondas cerebrais e a pessoa fica no estado alterado. O cigarro comum não causa essa alteração. Agora, se for um cigarro de maconha, vai causar. Agora, um cigarro comum, ele não causa alteração de personalidade que ocorre em um alcoólatra ou num viciado em drogas pesadas. Então, é claro que é um problema menor, mas é um problema, porque não deixa de ser um condicionamento que prende. E outra, como do lado de lá não tem cigarro, aonde que a mente da pessoa vai buscar? Aqui. Ela vai querer voltar, ela não vai querer passar. e isso dá problema. Então, o lance, eu repito, não é moral, não é nem espiritual, é o condicionamento mental que precisa ser quebrado. Sim, e comida, as pessoas estão perguntando aqui também, remédio, como é que funciona? A mesma história, Wagner? Pessoa que é compulsiva, alimentar, enfim. Na verdade, qualquer coisa em excesso desequilibra a gente, né? Então, vamos lembrar, é excessiva, pode ser ajásica ou talmásica. O que ajuda a gente é o que é sátirico, tudo no ponto de equilíbrio de cada um. E o equilíbrio de cada um nunca é igual ao equilíbrio de ninguém, é o dela. Então, a pessoa tem que achar um ponto de equilíbrio dela, que nunca pode ser comparado com o de ninguém, é dela. É o biotipo físico dela, é a maneira psíquica dela se sentir e se ver e ser feliz. Tudo que deixa a pessoa harmonizada, em equilíbrio, ajuda ela em todos os sentidos. Tudo que trava ela ou deixa no excesso, desequilibra ela. Isso na comida, isso na bebida, isso nos hábitos da gente. Tem gente que é viciada em outras coisas, jogos, eletrônicos. Tornografia, que está seríssimo. Tornografia, a pornografia, Fernanda, como eu falei antes, o problema não está no chacra sexual, está no, frontal de onde sai o desejo. E as imagens que a pessoa fica viciada ficam na tela mental. Aqui é o chacra que hoje está muito com era jazque em todos nós. É porque tudo começa na mente, né? Tudo começa. A vontade de comer um bolo, fumar um cigarro, qualquer coisa começa aqui. Mas a vontade de comer um bolo, ela não é ruim, não é boa. Depende de que bolo, se você pode comer ou não, se está em excesso. Depende da quantidade, ou do excesso. tudo na vida, mas o bolo, ele não vai entupir, por exemplo, suas vias respiratórias com um cigarro. Ele não vai criar esse problemão. É mais fácil de lidar. Agora, a comida aqui em excesso pode causar problema físico que pode detonar a sua vida. Todos nós sabemos disso e todos nós lutamos contra isso hoje, porque hoje a educação alimentar é maior. Seja lá o que a pessoa come, a gente sabe que comer coisa muito pesada detona o corpo físico. Por exemplo, eu adoro o café, Fernanda. Eu gosto muito de café, mas eu tenho um limite, que são dois cafés por dia. Normalmente um. Quando eu almoço e um no final da tarde, eu não tomo café à noite, porque eu sei que o café estimulante vai me atrapalhar o sono e as saídas do corpo. Eu tenho. Eu adoro o café agora. Tomar um café de manhã é uma bênção. Tomar um café perto da hora de dormir é rajásico. Então, o café não é bom ou ruim, depende da hora e da quantidade. Eu até acho, Fernanda, que não é possível uma encarnação sem café. Porque eu adoro o café. Aí alguém vai falar assim, você vai desencarnar, vai querer café? Não, porque encarnado mesmo já sei que não tem café do lado de lá e eu não estou escravizado pelo café. Eu também adoro chá. Eu gosto muito do I.E.S., a banda de rock progressiva. Eu gosto muito de rock da década de 70, e também 60. Beatles, Rolling Stones, I.E.S., Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd, eu adoro. Eu tenho muitos discos em casa. Então, eu tenho uma torre de CDs só com discos do I.E.S., que é a banda que eu gosto mais, o I.E.S. e o Gênesis. Aí um amigo outro dia falou assim pra mim, Fernanda, você não corre perigo, Wagner, você desencarnar e ficar grudado espiritualmente nessa torre do I.E.S., que você gosta tanto? Eu falei, que nada, a gente estuda pra transcender. Eu sei que a música que o I.E.S. faz, ou fez, na época áurea, foi inspirada por seres superiores. Então, eu não vou ficar preso no produto final que é a música do I.E.S., eu vou atrás de quem inspirou, e isso certamente não é aqui na Terra. Se eu posso ir atrás de quem inspirou a música do I.E.S., eu não vou ficar preso na torre de CD. Conhecimento é fundamental pra fazer a gente decolar, Fernanda. É, mas é isso que às vezes as pessoas têm um pouquinho de preguiça, de estudar, enfim, não querem... Tá complicado porque as pessoas querem tudo muito fácil. Aliás, Fernanda, deixa eu sair da frente. Olha ali uma parte da estante, olha os CDs lá. Vários do I.E.S. do I.E.S., você tem uma ideia. Então, aí eu acho que tem essa parte também da falta de esforço, porque está tudo tão rápido hoje em dia, ainda mais com a internet, com tanta informação, que as pessoas querem uma pílula mágica, e essa pílula não existe. não existe mágica, ninguém vai curar um do noite pro dia, mas porque cada um se cura, então fica complicado. Essa falta de esforço pra se informar, se abrir, ela é a mágica, porque ela é a preguiça, ela é a congestão. Então, hoje, com a quantidade de informação que tem, não dá pra uma pessoa ficar ali nada como antes. Não há nada que a pessoa possa fazer pra crescer que não exija algum esforço de tempo, de dinheiro, no caso, porque você vai fazer um curso, você vai comprar um livro, e hoje a internet propicia baixar muita coisa. As pessoas têm acesso a informação que as gerações anteriores não tinham, Fernanda. Nós nunca tivemos uma época com a informação espiritual tão na nossa frente, aberta, porque outrora tinha que passar por iniciações, testes, hoje está aberta, mas a profundidade das pessoas não acontece, as pessoas continuam girando na periferia sem aprofundar, e elas estão sempre atrás de soluções mágicas, que solucionem o problema delas sem esforço algum, só que não existe técnica de crescimento baseada na preguiça, tudo vai demandar um certo esforço pra gente ir trabalhando, então, a gente não pode cair na inércia, tem que aproveitar o momento atual e procurar crescer. Estamos na pandemia? Estamos. Vamos tirar crescimento disso pra quando a gente passar essa fase, a gente possa sair mais fortes, mais maduros, mais conscientes disso, por ter atravessado uma época difícil. Pra isso, neste momento, precisamos ter poder de reação, de consciência. Leiam, as pessoas que estão assistindo, leiam mais, preenchem a cabeça de consciência, mas sem ficar preso ao conhecimento. Conhecimento é ferramenta pra gente, com alegria e amor, alavancar um processo pra alcançar mais consciência, expandir a nossa consciência. Leiam mais, escute música de qualidade, seja lá o gênero que a pessoa gostar, não permita rebaixamento cultural, a música é ruim, não escute, e busque algo bom dentro do gênero que a pessoa gostar, consuma mais arte dentro do que ela puder, pintura, escultura, procura calibrar sua consciência com mais informações e de tudo, de forma universalista. Esteja atento a tudo que está rolando, mas sem cair em climas negativos. Está ali o noticiário ruim o dia inteiro, desliga aquele troço pra não ficar alimentando a mente com pensamentos rajásicos de polarização. Aí tem uma briga política, desliga aquele troço, não fica entrando nisso, ainda mais se a pessoa estuda alguma temática espiritual, uma pessoa trabalha com cura, com espiritualidade, ela não pode cair num clima de polarização política X ou Y, nem num clima de ideia de doença. E uma coisa, Fernanda, o pensamento de cansaço aumenta o cansaço. Então a gente fala assim, está muito ruim, está pesado. Ela já vai ficar mais pesada. É claro que está pesado, mas que isso seja fora da gente, não dentro da gente. Está pesado lá fora, ainda bem que está leve aqui dentro, sabe? Porque a pessoa tem recurso, a aura dela não permite que a escuridão entre. Está tudo escuro, mas a minha aura está limpinha, meus chakras são pequenos sóis. Dentro desse caos, eu estou bem, estou conseguindo atravessar com felicidade. Eu, sinceramente, espero que quem esteja assistindo a gente possa pensar um pouco mais nisso. Em que ponto elas estão ligando o pensamento e a emoção delas? Dá trabalho desligar disso, se ligar a algo melhor. E ainda tem a pressão do meio, tipo, está todo mundo aprontando, para que você vai fazer o bem? As pessoas te atacam, te jogam pedra pelas costas, você ajuda, a própria pessoa que você ajuda te ataca. Está todo mundo aprontando, não se mete com essas coisas, não. E se aprontarem com você, apronta também. Até a nossa própria família em torno, Fernandota, para que estudar essa coisa espiritual que você estuda? No próprio meio familiar já existe esta incompreensão. Então, quem estuda esses temas, não espere compreensão de ninguém, não. Espere discernimento de si próprio. Que esse discernimento, saiba que o entorno, às vezes, é complicado, mas isso é problema dos outros. O problema interno de quem mexe com essa área é estar bem, podendo ajudar e irradiar, mais prioritariamente. Cada um é responsável pelo que pensa e o que sente. E não adianta a gente usar a coisa ruim do outro para justificar a coisa ruim em nós. O pior que todo mundo fosse, Fernanda, por dentro, a gente teria que melhorar por nós mesmos. Não tem nada a ver com o que os outros estão aprontando. Tem a ver com o discernimento de nós mesmos. Sim, é que uma hora vai ter que melhorar. Ou é agora ou é mais para frente. Então, não tem muita saída. Aí a pessoa escolhe quando. Eu queria falar só para você falar só um pouquinho agora, Wagner, sobre o livro. Eu li ele esse ano, maravilhoso, que é Ciência Sagrada do Guru, do Yogananda. É maravilhoso até te fazer um pedido que você poderia fazer. É tão complexo esse livro, Wagner. Você podia fazer uma citação desse livro. Olha aqui, eu vou sair. Ele está aqui na minha frente. Deixa eu pegar ele. Ele está no meu quarto. Gente, eu li ele, mas vou ter que ler de novo porque ele é um livro que não é muito grande, mas é tão complexo. É maravilhoso. A Ciência Sagrada do Shiri Yuketesua, que era o mestre, o guru do Paramahansa Yogananda, sendo que ele, o Yuketesua, ele era discípulo do grande Lahiri Mahasai, que era discípulo do Babaji, na linhagem da cria yoga. E quem quiser conhecer um pouco esse mestre, os nossos telespectadores aqui, o ideal seria ler o livro do Yogananda, o Autobiografia de um Yogi. É maravilhoso. É tipo Self-Realization. Esse livro eu recomendo para todo mundo. É impressionante. Eu amo. Fiquei triste. A Autobiografia de um Yogi do Paramahansa Yogananda. É um livro que eu já reli várias vezes. É uma obra divisora de artes. E ali, tem algumas fotos do Yuketesua, e ele fez esse livrinho na década de 1920, Fernando. E é um livro complexo, porque ele usa a medida de tempo dos hindus. As quatro eras, né? Nós saímos da Kali Yuga para Duapara e Yuga, que é uma transição. Parece que eu vou na Kali ainda para mim. Não, não é não. É que é o seguinte, entre as eras, se fala de ciclos de 12 mil anos, divididos em quatro períodos. Então, a era de Kali, muita gente acha que a gente está vivendo, mas o Yuketesua, os cálculos que ele fazia, ele considera que isto acabou no século XVIII, ou no século XVII. Ele considera que, quando uma era vai acabar, antes dela entrar em outra, passa 200 anos de transição. Então, antes de entrar no século XX, que seria Duapara, Yuga, os 200 anos antes, século XIX e XVIII, já era um pouquinho dela, saindo da era de ferro e entrando nesta nova era, vamos chamar assim, de 12 mil anos. Então, os cálculos que ele faz são diferentes dos nossos. Eu, quando leio esse livro, Fernando, eu não me pego nesses cálculos que a gente não tem como entender. Eu pego na parte essencial de informação dele. Inclusive, tem uma aula que eu tenho, que eu já fiz no grupo de estudos meu, do IPPB, são 140 pessoas, uma aula sobre esse livro. É maravilhoso. Eu falei, gente, a gente precisa de uma explicação para a gente conseguir entender que é muito complexo, é simples e a simplicidade é muito complexa. Eu vou montar essa aula de novo, Fernanda, em PowerPoint, porque é uma aula que eu fiz na década de 90 em acertado, em transparência no retroprojetor. Eu vou remontar essa aula, eu vou fazer no grupo de estudos meu, que é presencial, mas a gente está fazendo no Zoom, é um grupo fechado. Quando eu fizer essa aula, eu aviso para você participar que eu vou fazer a interpretação em cima desse material, desse livro, que é muito bom mesmo. É maravilhoso, né? Muito bom. Então, muito obrigada, Wagner, queria agradecer todo mundo que está acompanhando e que você falasse as palavras finais, enfim, a gente falou bastante de como os chakras, eles vão ali, em total, mostrando como estão nossos pensamentos, às vezes até nossa saúde, isso tudo vai mudar e quando a pessoa estuda, ela consegue saber o que está ruim também, né? E aqui, hoje, hoje eu não estou falando de ativação de chakras, porque a gente só tem uma hora de tempo, mas o estímulo de energia nos chakras, ele acaba causando melhoria também, o trabalho com chakras. É claro, aqui com o grupo presencial, eu faço muitas práticas de chakras, de ativação, mas não dá para fazer isso pela internet. às vezes as pessoas cobram técnicas, elas querem tudo, ah, me dá uma técnica, não, primeiro você vai estudar, isso não é uma brincadeira mística, vamos estudar e eu vou te ajudar e depois você segue do seu jeito. Então, em reuniões presenciais, eu faço muitas práticas com meus alunos, pela internet não dá, por isso que eu não estou tocando nesse tema da ativação dos chakras, porque fica difícil fazer de forma visual, né? Eu acho que até todo mundo que está aqui gostou, é super importante fazer o curso que você tem do chakras também, que eu fiz, é maravilhoso, poderia até refazer, porque, assim, é tanta informação que a gente fica assim, fala, vai devagar, calma com a informação, fica uma ciclopédia ambulante, calma. Bom, para terminar, Fernanda, é o seguinte, eu vou repetir, rajas, tamas e sátiva, tudo que é excesso, tudo que é polarização e agitação é rajas. tudo que é pasmaceira, preguiça mental, tamásico, tudo que equilibra a gente é sátiva. Por favor, vocês que estão assistindo a gente, criem climas sátivicos dentro da mente, dos chakras, da aura. Não entrem em polarização política, religiosa, sexual, racial, evita essas coisas, não por você não ter opinião, a gente tem que ter opinião. Eu estou falando de polarização, de deixar a mente excessivamente pensando em cima dessas coisas e aí se perdendo nesses climas hoje, porque está muito estranho, a gente acaba ficando estranho por dentro. Que esteja estranho fora, mas que não esteja estranho dentro da gente. O nome disso é sátiva, pureza e equilíbrio dentro da gente. Se equilibrar e estar pensando em coisa ruim, corta e volta ao centro de luminosidade. Isso. Muito obrigada, Wagner, pelo seu tempo, pela sua disposição. Então, gente, façam os cursos, leiam os livros, vocês estão vendendo os livros também, está super... A gente está fechado agora por causa da pandemia, mas o pessoal acha dois dos meus livros, em qualquer livraria, o Viagem Espiritual e o Falando de Vida Após a Morte, editora Luz da Serra. São bem legais porque a gente está fechado no momento por causa da pandemia. e é só clicar o meu nome no YouTube, tem um canal enorme lá, Wagner Borges, e no Instagram Wagner Deloio Borges e o site ppb.org.br. Tem muita informação lá para as pessoas aprofundarem. E sempre estudem de mente aberta, viu, gente? Estuda de tudo, soma, faz seu caminho que não é igual o caminho de ninguém e que esse caminho te deixe feliz e não incomode ninguém mais com ele. Que seja seu, mas que deixe os outros seguirem o caminho que eles quiserem e seja feliz no seu. É isso aí. Muito obrigada, Wagner. Fico esperando a aula do Ciência Sagrada. Tá bom, Fernanda. Legal. Um abraço para você.